Olá, voltei para falar de novo sobre o NotFest. Sim, NotFest, como eu falei no vídeo anterior, foi adiado. Então aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação e vamos a mais notícias sobre o NotFest. Bom, como eu falei no vídeo anterior, tá aí, tá aí, dá uma olhada aí. NotFest adiado. NotFest Brasil, que ia ser em dezembro de 2021. Continua em dezembro, porém, em 2022. Então, anota aí, 18 de dezembro de 2022, NotFest Brasil. Os ingressos continuam valendo, não precisa trocar nada, mantém, não precisa ligar para ninguém, não precisa fazer nada, mantém os ingressos. Mas a nova notícia é a promessa de line-up. Sim, é uma promessa de line-up a ser anunciado ainda em 2021. Então, presta atenção. A produção diz que, veja bem, a produção diz que o line-up sai no dia 17 de agosto desse ano. Então, no próximo dia 17 de agosto, há a promessa de line-up do NotFest, que foi adiado para 18 de dezembro de 2022. O festival aí, que é comandado pelo Slipknot. Criou o festival, vem o Slipknot e vem outras bandas. Agora, sim, tinham os nomes que eu tinha falado aqui, mas vamos ver o que vai vir, então, para 2022, porque muda o ano. Não sei se as bandas ficam, né? Vamos ver, então. A promessa é que sai no dia 17 de agosto. Qualquer coisa que eu souber, eu venho aqui e conto para vocês, ok? Então, estou lá no Twitter também, arroba jnflash. Estou no Instagram, igualmente jnflash. De novo, como eu sempre faço, me dá uma força lá no apoia.se, apoia.se barra jnflash. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Para quem gosta do meu trabalho e quer dar uma força aí, realmente me ajuda muito aí na produção de conteúdo, ok? Vou continuar acompanhando. Qualquer coisa eu corro aqui, como eu estou fazendo hoje. Corro aqui e conto para vocês, assim que eu souber de alguma coisa, tá? Enquanto isso, fica um grande abraço do Flash.